Música Uma atitude antiga que ao longo do tempo tem se tornado cada vez mais comum é a automedicação. Entretanto, domar remédios sem orientação ou prescrição médica pode sim trazer consequências graves. Ir às farmácias e comprar um remédio sem prescrição médica é a alternativa de muita gente. Tomo remédio. E a prescrição médica? Fica para depois. Você também é assim? Mesma coisa, tem que ficar para depois porque não tem como. Não gostaria de fazer, porque a gente tem consciência disso, que a gente não deve fazer isso, mas eu faço sim. Só alguns comprimidos analgésicos, essas coisas. A gente acredita muito na receita de familiares, amigos da gente. Então, a gente vai mais nessa opinião deles. É normal, acho que todo mundo toma. Mas os médicos dizem que essa não é a melhor opção. Então, você vai tomar uma dose insuficiente. Muitas vezes não é para a doença adequada a medicação. Isso vai criando resistência, isso pode intoxicar. Toda medicação deve ser utilizada após a prescrição médica. Para onde vai, Dona Rosa Teixeira leva na bolsa seu kit de remédios. Em casa, ela também tem vários medicamentos e para todo tipo de doença. Então, é para uma precaução, né? A gente tem que ter uma precaução. Vai que dá aquela dor, né? Eu sei que está errado, mas eu tomo. No Brasil, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, ICTQ, realizou pesquisa sobre a automedicação. Segundo o resultado dos estudos, entre homens e mulheres, a proporção de indivíduos que consomem medicamentos sem prescrição é basicamente a mesma. Entretanto, esse número muda radicalmente de acordo com a faixa etária. A pesquisa revela que o consumo maior está entre os jovens de 16 e 24 anos. Pessoas com mais de 55 anos são as que menos fazem o alto consumo de medicamentos. A automedicação pode causar vários tipos de reação, variando de leves alergias até a morte. O paciente tem uma insuficiência renal, está acompanhando o médico dele direitinho, fazendo controle da hipertensão, do diabetes, controle alimentar. Aí vai e começa a tomar um remédio que é simplesmente vendido em qualquer farmácia, um anti-inflamatório qualquer. E ele cisma de tomar 10 dias. Agrava-se a insuficiência renal, aí esse paciente, no futuro próximo, vai precisar de diálise. Então, é complicado. Medicação precisa ser feita com a prescrição médica. A professora e coordenadora do curso de enfermagem da FUNVIC, Denise Carvalho, está aqui em nossa bancada. Denise, por que ainda é tão comum a automedicação? Bem, primeiro eu acredito que isso ocorra até pela dificuldade do nosso povo de ter acesso a médico e a saúde. Eu acho que isso é a principal causa da automedicação. Nós vemos que nós temos uma... Hoje tem se melhorado bastante, mas ainda é difícil você sentir uma dor ou algum problema e ir até o médico, como algumas pessoas que têm, talvez, o seu convênio privativo, e ele consegue ter uma acessibilidade mais fácil. Mas a nossa população em geral tem essa dificuldade de acesso à saúde. Denise, como socorrer uma pessoa vítima de automedicação? Bem, primeiro, o tempo é muito importante. Então, imediatamente, após perceber que essa pessoa ingeriu uma quantidade de medicamento, é importante que a transporte imediatamente para um serviço de saúde. Outra atitude importante é não provocar vômito, porque às vezes algumas pessoas acham que provocando vômito vai conseguir eliminar essa quantidade de medicamento. Isso não é possível e o que vai acontecer é que pode você disseminar essas medicações para outra parte de sistema digestório, onde ela seria, ficaria mais localizada até receber o atendimento. Então, provocar vômito não é algo bom, não vai ajudar em nada. É importante transportar imediatamente para o serviço de saúde. Você acredita que dá para controlar nas farmácias, aqui no Brasil, essa prática da compra do medicamento para a automedicação? Eu acho que é muito difícil, no Brasil, a gente conseguir fazer esse controle. E acho que o mais importante seria a conscientização. Mas conscientizar a população, né, que a automedicação é um perigo para a sua vida, para a sua saúde. Então não basta só a fiscalização? Não, não basta só a fiscalização. Porque, infelizmente, no Brasil você acaba sempre dando um jeito. E mesmo essas pessoas vão conseguir adquirir esses medicamentos e ela mesma vai se preocupar em se proteger a si mesma. Eu acho que a gente tem que, primeiro, estimular esse instinto de autoproteção. Inclusive, durante um tratamento, quando a pessoa precisa ser tratada por um profissional acompanhada, por um profissional de saúde. Não ela mesma se tratar, se autotratar, né? Denise, não parte também daquele tabu que já vem de longas datas, de que, ah, eu vou fazer aqui um chazinho, eu vou seguir a receita da minha avó, da minha mãe, que o parente indicou, que é a vizinha. É muito comum as pessoas acharem que o seu José tomou e ele falou que ele ficou bem. Então eu vou também tomar esse medicamento. Porque ele sentiu a mesma coisa que eu estou sentindo e deu tudo certo com ele. Só que isso não é bem assim. Por isso que o profissional, o médico, quando ele vai prescrever uma medicação, ele conhece esse paciente. Ele conhece as doenças que esse paciente já teve, conhece a família, doença que essa família já teve. Já fez uma entrevista, um exame físico. Então ele sabe exatamente o que pode ou não prescrever. Agora, cada ser humano é um. Não dá pra gente tomar o mesmo medicamento que o nosso vizinho tomou. Isso não vai dar certo. No início da nossa conversa, você disse algo muito interessante, que é a falta de recursos para a saúde. Nem todos podem pagar um plano de saúde. Agora, por outro lado, com a presença do farmacêutico, com a presença desse profissional das farmácias, também não facilita? Porque aí a pessoa que não consegue pagar o plano de saúde, ela vai lá, troca uma ideia com ele e termina sendo ajudada? É, e hoje nós temos já alguns medicamentos que o farmacêutico pode prescrever. E isso vai facilitar muito. Então é importante também, em algum momento, que a população necessite, procure o farmacêutico. Ele tem alguns medicamentos que ele tem autonomia de estar prescrevendo. Hoje já isso existe já no Brasil, a legislação que contempla. O repórter setorial recebeu aqui nos estúdios a professora e coordenadora do curso de enfermagem da FUNVIC, a Fundação Vida Cristã, Denise Carvalho. Denise, muito obrigado por suas informações, por sua contribuição. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A primeira ligação aconteceu em 1973. De lá para cá, os aparelhos celulares deixaram de ser apenas telefones móveis e se tornaram pequenos computadores. Os novos modelos facilitam a vida de muita gente. O número de aparelhos celulares no Brasil já passa de 270 milhões. Quase 80% das linhas são pré-pagas. Difícil é achar quem não tem um aparelho, ou mais de um. Será que também é possível viver hoje em dia sem o celular? Eu acho que até dá, mas fica bem mais difícil a vida. Já ficou alguma vez sem celular? Já, várias. É horrível. Como ficou? Nossa, eu ficava desesperada, querendo saber quem estava me mandando mensagem, quem não estava, querendo saber se alguma ligação eu recebi, se eu não recebi. Foi muito ruim. Sofisticado, prático e conectado à internet, o celular permite acesso à conta bancária, às redes sociais, notícias, jogos, postagem de vídeos, textos e fotos. Agora a máquina? Máquina descartada. Só celular? Só celular. Mas falar ao celular não é tão novo assim. A primeira ligação feita por meio de um aparelho móvel aconteceu há mais de 40 anos, no dia 3 de abril de 1973. A ligação foi feita pelo pesquisador Martin Cooper em uma esquina do centro de Nova York para um telefone fixo. De lá para cá, a telefonia móvel ganhou força e o celular chegou ao resto do mundo. Com o passar do tempo, o celular foi diminuindo de tamanho e somando mais funções. Este que eu tenho em mãos, conhecido como tijolão, saiu de cena para dar lugar aos novos aparelhos, mais leves e mais rápidos. Hoje o mercado de telefone celular é um dos mais competitivos. As opções em cores, modelos e preços têm por objetivo conquistar os consumidores que buscam cada vez mais novidades. São tantas as funções disponíveis em cada aparelho que fica até difícil entendê-las. A diferença principal entre os dois aparelhos é que no smartphone é possível baixar aplicativos de diversas funções, como por exemplo este de compras, criado por André. O aplicativo permite que o consumidor faça reserva de produtos em loja física através da tela do smartphone. Quando que a grande maioria dos aplicativos hoje é focado em divulgar e-commerce? Você consegue ver um monte de promoção, mas de outros sites. E a gente trabalha estritamente focado na divulgação de loja física. Mas o celular não para por aqui. Com ele podemos ouvir rádio, assistir TV e interagir com pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. Seu Rubens, de 82 anos, se rendeu a essa tecnologia e está sempre conectado. Dificuldade em manusear o aparelho? Que nada! Além de fazer pesquisas pela internet, ele usa o celular para falar com a filha, que mora nos Estados Unidos. Hoje nós precisamos do telefone celular. Eu muitas vezes me preocupo porque a pessoa vem caminhando na rua, mexendo o celular e eu fico parado. A pessoa vem e bate em mim. Eu não saio na frente. Porque a pessoa está totalmente preocupada com o celular. É, parece que o celular veio mesmo para ficar. Com modelos cada vez mais sofisticados, a pergunta que fica é a seguinte. Como deverá ser o celular do futuro? Isso só o tempo vai dizer. Agora preste atenção nessas imagens antigas. Uma mulher estranha aparece na rua falando supostamente ao celular. A cena faz parte de um filme de Charles Chaplin gravado em 1928 e hoje causa polêmica. Seria de fato um celular? Ou é apenas uma visão futurista do filme? 84% dos partos realizados na rede particular são cesarianas. Uma alternativa é o parto humanizado, que aos poucos tem se tornado muito natural no Brasil. Uma em cada cinco vítimas em acidentes de trânsito no Brasil haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Número de estudantes interessados em intercâmbio cresce no Brasil. Em 10 anos, a procura aumentou 600%. Especialistas alertam, tomar remédio sem orientação profissional prejudica muito a saúde. Número de celulares no Brasil já passa de 270 milhões. Cada vez mais sofisticados, os aparelhos conquistam o interesse de usuários de todas as idades. Esses foram os destaques desta edição. Veja mais em repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Um abraço e um sorriso. Um abraço e um abraço e um abraço. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.